Eu tenho que ir de amor, eu tenho que só uma peça, foi na cabeça Isso, eu deixei do mundo, para essa é uma loucura Morena, ganha meu lado, ninguém vai ficar parado Eu não quero mexer com tudo, para essa é uma loucura Morena, ganha meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pra quebrar o futuro, vamos dançar o futuro, oi, 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 oi Seja morrendo, não vai nem para dançar o futuro, oi, 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 oi Oi, oi